Tudo bem? Estamos aqui na 476, nós vamos visitar o município de Antônio Olímpio, aqui no Paraná. Não é Olímpio, Olímpio. Olímpio? Olímpio, olha só querendo. Vamos lá? Vamos conhecer lá. Já estamos passando por aqui e o município fica aqui pertinho. O portal deles ali, Olímpio, Olímpio, né? Olímpio. Olha, na peçoeira, na igreja. Vamos lá, é uma igreja bonita lá, na ladeira. Tá. BR-281 É uma rodovia do estado do Paraná, BR. Bebitas, shot time. E aí, Natal, o que a gente tem de informação desse município, hein? A gente tem graça, a internet. E aí, Natal, a gente tem graça, a gente tem graça, a gente tem graça, a gente tem graça, gente. E aí, Natal, a gente tem graça, 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 a gente tem graça. habitantes, certo? Tem 802 metros de altitude, né? O prefeito, quem que é? Quem que é o prefeito aqui? O senhor Fábio? Fábio, olha o nosso sobrenome dele, né? Lá em cima. Agora, fica 142 quilômetros de Curitiba, pertinho, né? E é uma história que começa cedo, né? Em 1895, uma colônia, se chamava de Colônia Antônio, né? Foi fundada, né? Recebeu o nome em homenagem ao cidadão, o Antônio Bolínton, né? Que era ministro de obras públicas, ó, a obra era, tinha estátua. Olha que bonito aí, né? Olha a plantação de pé de eva mata aí, ó. Embaixo dos pinos, das aves aí, ó, tá cheio de pé de eva mata, pra fazer chimarrão. O antigo nome, o antigo nome, era água, água amarela, São José do Colasso, ou Membeca. 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 É, tudo tem uma origem, né? Também tem mais uma empresa, ali, ó. Big, 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 big safra. Unidade de Antônio. Bonito, bonito, bonito. Tchã, tchã, tchã. Estamos chegando. Vamos dar um girinho, tá, pessoal? Esse caminho aqui foi pra nós termos uma referência de como que é essa rodovia aqui, ó. Vamos dar um girinho lá no centro, lá. Vai dar de mostrar tudo, ó. Pelo amor de Deus. Quem que são, Natan? Diz aí, por favor. Ucranianos, poloneses, alemães e austro-húngaro. Uma grande, né? Uma população pequena, tem bastante etnias, né? É que... O cidadão aí, trabalhando aí, ó, gente. Aqui tem um posto de gasolina, restaurante Santa Cruz. Estão trabalhando. Foi emancipado em 1960. Ah, tá. Então o município de Insia já é... 25 de junho de 1960. Vamos dar aqui porque o trator é devagarzinho. Só pra ter uma base, como aqui é o município. Olha, casa bonita lá, Natan. Olha, tudo bem. Olha, tudo bem. Olha, tudo bem. Show de bola. Bonita mesmo. Cooperativa. Olha o ponto dela. O garagem da prefeitura ali. Então, vamos ver aqui. Tem um supermercado. Porto de Pedra. Campina. Polícia. Polícia Militar do Paraná. Três Poços, Cervo Lindo, Aliança Nova. São os interiores do município, né? Olha, tudo plaquinha aí, ó. Prefeitura, vamos ver. O que vai dar? Vamos dar um diário aí, vamos dar. Igreja, Natal, igreja, nós vamos ver a igreja ali. O que tem lá pra frente? Lá é Botiá, Navador, Santo Andrade. Campina, Pedroso. Igreja, vamos entrar aqui então. Domingo, dia de domingo. As pessoas não ficam aí. Tá? O que que diz ali, né? Ó. 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 Entra, ó. Ficam, fokie, assa, já não me dá, hein? Jé, sim. É uma pressa bonita, com bastante espaço. Pode vir conversar, tomando chimarrão, brincar com as crianças, ir na missa, na igreja bonitona, olha na prefeitura, já mostro aqui, já falece, é muito bom a água corrente assim. O barulho do motor aí. Eita. 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 o mercado a casinha antiga ali, a casa da cultura a casinha antiga ali, a casa da cultura a casinha antiga ali, a casa da cultura Bom dia, bonitona a igreja da prefeitura. Bora para a Casa da Cultura. Professor Lisete de Fátima. Vamos aqui. Vamos lá ver a igreja, né? O Cranhão. O Cranhão é outro. Pessoal, essas igrejas, num município pequeno assim, é tudo deles, tá? Faz parte da origem deles, da comunidade, então foca essas coisas por causa disso. Já o que querem ser? Tomaz. Tomema. Tomema, baby. Será capaz? Tá bom. Eu vou pegar o chão. Vamos lá. Vamos lá. Em 1903, o atendimento pastoral começou a ser regulamente emprestado em 1911. O convento das irmãs Servas foi construído em 1932, escola em 1969. A igreja atual foi construída em 1917. No tempo da fundação existia 140 famílias aqui. Um dos aspectos mais marcantes da história religiosa e cultural de Antônio é o ígno da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na verdade, é um rosário de aproximadamente 1,20 m de altura por 80 de largura. Confissionado por pedras, corais, diamantes, velos e esmeraldos com detalhe em ouro. Doado pelos fiéis em 1923. Dez anos. A pedido do padre João Cusque. Em 1923, a obra foi confiada às irmãs Wanda e Lídia da Congração da Sagrada Família em Curitiba. Concluída em 1931 e exposta para a veneração dos fiéis, 1º de maio de 1933. Devido a sua beleza artística, esse quadro foi venerado pelos imigrantes ucranianos e seus descendentes com o sugestivo título de Nossa Senhora dos Corais. Muito bem. E cadê os corais? Aqui tem essa área para fazer as festas que eles têm. Lá adianta o cemitério. Uma temperatura muito agradável. Olha os pássaros cantando. Então está aí a igreja. Está toda fechada, então não tem como mostrar por dentro. Lá no fundo, olha os pinheiros, a rocária. Tudo madeira, tá pessoal? Isso é madeira. Então esse é o motivo da gente filmar essa igreja assim, gente. Por causa do histórico dele, tá? É o histórico em si. E aí E aí E aí Amém. Amém. De repente tem um parente teu aí, esse sobrenome aí. Hã? Aqui termina. Muito bem. Ok então, vamos continuar. Ok. Vamos tirar a igreja, vamos fazer mais um pouquinho do município lá. Girar lá. Ó, acabei de vir aqui gente. Estava indo embora e reparei que tem uma coisa linda para ver lá. Vamos lá embaixo. Que temperatura gostosa cara. Silêncio. A natureza fazendo o trabalho dela. Olha os pinheiros ali gente. Vamos lá ver. Olha o Natal. Olha o Natal. Tem pessoas rezando né. Aqui é bonito, aqui é bonito. É sossegado. É. Olha, tem umas pessoas aí que acabaram de fazer uma oração aqui. A gente ó. Aqui tem uma água boa. Uma água pura. Vou fazer uma oração aí, agradecer tá. Porque o nosso querido Brasil está precisando sempre de uma oração forte. Olha aí ó. Pessoal deixou umas velas acesas aí. E essa água aqui ó. É bom para a gente se benzer tá gente. É água pura. Interessante né. Aqui tem esse espaço aqui ó. A onda. Aham, tá. O cheiro de madeira gente. Cheiro de madeira antiga. Olha aí ó. Agora eu vou girar. Girando. Girando. Tem aqui ó. Aqui também tem uma cúpula. Ok. Ok. Agora vamos aqui. O altar. O altar. O altar. Aqui tem outra cúpula. Igual a outra. E aqui tem um altar. Vamos ver como é que aqui tem. Né. Aqui. Vamos ver agora aqui. Como é que funciona isso aqui. Tudo madeira tá gente. Agora aqui ficou piso. Tá vendo aqui ó. Ó. O nosso nome é irmã. Egídia. 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 A dona Egídia. A irmã aqui nos deu uma assistência muito legal. Ó. Irmã. O que que significa essa capra minha assim. É um sacrado. É um sacrado. Onde fica Jesus na Eucaristia. Ah tá. Uhum. Uhum. É que o padre celebra aqui dentro né. Uhum. 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 Então tá. Esse aí né irmã. Olha que coisa aí. É um. 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 Valeu. Vamos continuar então. Vamos lá então. Vamos continuar aí. Vamos entrar aqui né. Vamos entrar aqui né. Vamos entrar aqui né. A direita praça. O colégio ali é rodoviário, sabia, lá em baixo, quando tem aquela máquina na frente, colégio do KKX. Outra escola municipal. A direita pra cá, pessoal, pra gente dar uma saída aqui na cidade. A direita pra gente dar uma saída aqui na cidade. A direita pra gente dar uma saída aqui na cidade. Toda fraquinha aí, show de bola. Tá, é isso aí, então. Tem umas cachoeiras lindas aí pra mostrar, mas isso aí é uma coisa à parte, tá, gente? Por causa do tempo e... Assembleia de Deus aí, ó. É isso aí, né? Show de bola. Igreja temos. Pra rezar temos. É muito bom. Aqui, ó. Aqui, ó, que eu vou entrar aqui, ó. Aqui, ó. O que é que está indo? O que é que está indo? Vai frisca, né? Sim, não é. O que é que está indo? Alguns litrinhos de água Ó a câmara A câmara dos viradores aí Vou dar as rosqueiras aí, o rapazinho triunfo Vou slimpando o carro Vou dar asfalto aqui no interior Esse aqui é só um pedacinho do município aí É a hora que nós entramos antes A rodovia João Francisco Queira Siqueira Está apagado ali Olha o pessoal Essa casa aí Olha o tiro Tá apagado ali Estão voltando aqui Essa rodovia para sair Ah tá Tem que apagar o seio Que é tão subidão Lá na frente é a BR 476 10 km Então vamos dar um tempo Então município de Antônio Olito Olito Paraná Nós estamos no estado do Paraná Vamos que vamos Vamos até no portal ali Muita produção ali Está vendo No lado esquerdo Colheram o trigo ali O tipo de resposta Aqui tem plantação de milho Lá direito Aqui também no lado esquerdo Esse verdinho aí é milho Esquerdo e direito Claro Contar se contou Não capricho BR 281 Rodovia paranaense Calor gente É um calor Então aqui ó 10 km já fizemos Ali o cartaz na direita Lá Cachoeira Cachoeira A igreja que nós estamos lá E aqui o portal Ali embaixo já é A BR 476 Nós vamos pegar a direita Sentido a Curitiba Então vamos chegar ali Ok Ok então Obrigado Fui 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 Fui